Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus Tu és o Senhor, de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre toda a terra, Tu és o Deus Sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim, com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos Teus Tu és o Senhor, de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor